Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para sua família. Cedo, encontramos-nos e levamos nossa prece a Deus, esse Deus de bondade, Deus de misericórdia. E dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. E nós rezamos por você, pela sua família. Você que está em casa, iniciando suas atividades, ou saindo para o trabalho, retornando dele, rezamos por você e pela sua saúde. Rezamos por todos os caminhoneiros que trabalham em lancionetes, postos de gasolina nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros, professores, advogados, médicos, que Deus os abençoe. Bençãos e graças deste bom e misericordioso Deus. E nós nos voltamos para Ele e dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado, quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de concórdia viva o meu espírito e seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. Senhor Jesus, derramai sobre nós, nosso coração, nossa vida, a vossa bênção, e nós nos dirigimos a vossa mãe. Querida mãe, sim, a mãe de Deus, Jesus nos la deu como nossa mãe, e por isso, vamos à mãe. Querida mãe, aos teus pés nos colocamos para agradecerte, suplicar-te, olha com bondade, mãe, os que sofrem, onde quer que estejam. Rezamos por todos eles, angústia, aflição, decepção, sentem em seus corações. Rezamos por eles, rezamos por aqueles que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento no trabalho, na vida social, particularmente na família, dificuldades familiares. Rezamos por todos eles, mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, intercede por aqueles pelos quais eu rezo, e eu rezo por você, eu rezo por sua família, e nós, unidos, dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe do Filho de Deus, Mãe da misericórdia, nossa Mãe, unida e os rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis, sentia essa presença carinhosa, amorosa de Jesus, e lá na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, temos uma réplica dessa cruz aqui, São Francisco dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração, bondoso de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, também nós dizemos, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. franciscano, como também Santo Antônio, São Frei Galvão, São Boventura, terminava a oração, colocando-se no coração de Jesus, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus. Jesus misericordioso, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção, Senhor Jesus, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros, sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, Senhor. quanta violência nos nossos dias. Livrai-nos e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos em vós e confiamos a vós nossa vida, nossa família, nosso trabalho que ninguém, ninguém, com má intenção nos possa prejudicar. Senhor Jesus, confiamos em vós. E sempre o pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia 24 de novembro, Santo Agostinho nos diz, Vós, Senhor, Senhor, podeis julgar-me, porque ninguém conhece o que se passa no homem, senão o seu Espírito que nele reside. Senhor, que nos criastes, sabeis todas as nossas coisas, toda a nossa vida, em vossas mãos, Senhor Jesus. e sabemos que vós sois misericórdia. Por isso, com confiança, nós nos colocamos nas vossas mãos. Acolhei-nos, Senhor Jesus, como Santo Agostinho desejava. Também nós, todos. E por isso, Senhor Jesus, pedimos a vossa benção sobre nós, sobre nossa família, vós que quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor Jesus, nós vos pedimos por esta família, sua família, digo o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Praga, Negri do Dom José, Rossi do Padre Marcelo, Gomes do Gerardo, sua família. Senhor Jesus, acolhei-a, protegei-a, acompanhei os passos de seus membros com o vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade, emprego aos desempregados. Quantos desempregados? que haja emprego para todos, Senhor Jesus, e aqueles que trabalham tenham o necessário para a sua pessoa e para a sua família. Por isso, Senhor Jesus, sobre todos, todos nós, a vossa bênção, derramaia, fortalecei-nos, santificai-nos. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volta a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa, resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe e muito você e sua família. E até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.